Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG aqui no canal, galera. Sim, o vídeo especial hoje de véspera de Natal. E o que a gente vai abrir hoje, galera? Olha só, a gente vai abrir uma lata de colecionador, a lata do Blazik NEX, galera. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora para receber todos os vídeos que saem aqui ao longo da semana e dar aquela força para o canal crescer sempre. Bom, galera, então hoje a gente vai abrir essa lata do Blaziken, que é uma lata muito especial para a gente. Sabe por quê? Porque ela oficializa a nossa parceria com a Copag, galera. Sim, a Copag agora é parceira do canal, então ela vai mandar produtos para a gente, para a gente abrir aqui e enriquecer cada vez mais os nossos vídeos de Pokémon TCG. Dessa vez ela mandou essa lata do Blaziken e uma outra lata que a gente vai abrir no último vídeo deste ano, tá joia? Então não perca semana que vem também, que a gente vai abrir outra lata dessa. Essa daqui é a lata do Blaziken NEX. Ela vem aqui com uma carta do Blaziken, que é a que vocês já viram aqui na frente, quatro boosters variados e uma carta codificada que desbloqueia um baralho no Pokémon TCG Online para você jogar com esse Blaziken, que é, galera, muito massa mesmo. Então, galera, para você conferir esse produto aqui e os outros produtos da Copag, link para a loja está aqui na descrição e também vou deixar o link aqui embaixo do blog de Pokémon da Copag, onde rolam decklists, dicas, especiais, tudo o que você precisa para saber e se informar do universo de Pokémon TCG, beleza, galera? Então, chega de falar e bora abrir essa gracinha aqui. Prontinho, então, galera, vamos mandar ver na nossa lata do Blaziken NEX aqui. Olha só essa lata muito bonita, toda decorada aqui com ele, sensacional. Aqui atrás a gente pode ver que a gente tem um de três cards holográficos, porque são três modelos diferentes dessas latas aqui. A gente tem quatro boosters variados e também uma carta codificada para desbloquear um baralho no Pokémon TCG Online, beleza, galera? Olha só que legal aqui, ó. Aqui ele fala lá, ó. Novo carta codificada, desbloqueio um baralho de 60 cards com o Sceptile, Blaziken ou Swampert EX. Então, galera, vamos mandar ver aqui, ó. Vou abrir nessa de cima mesmo. Vou deixar esse adesivinho colado aqui, bonitão. E vamos abrir aqui, assim, sem faca mesmo, com a unha curta. Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Aqui, ó. Já peguei aqui uma ponta, ó. Aqui. Tá abrindo assim, pronto. Tiramos o saquinho, vou colar esse adesivo pra cá. Então, galera, vamos abrir a nossa caixinha aqui e ver o que tem dentro. Olha só. Pra começar... Opa, cuidado, Felipe, cuidado, Felipe, cuidado, todo cuidado do mundo. Pra começar, então, a gente tem aqui o nosso Blaziken EX com o Punho de Foco e o Tempestade de Chamas, galera. Muito bacana esse Blaziken. E vamos, então, continuar abrindo aqui pra ver os nossos Boosters. Pronto. Aqui vem a nossa carta codificada pra desbloquear esse baralho no Pokémon TCG Online. Vou mostrar pra vocês a caixa mais um pouquinho pra vocês darem uma olhada nos detalhes. Olha só como é bonita essa caixa, galera. Muito bacana mesmo. Deixa ela aqui de fundo, ó. Bem legal, ó. Deixa ela aqui, ó. E olha só, a gente tem quatro Boosters aqui pra abrir. Um do Conflito Primitivo, mais um Conflito Primitivo, um Pus Furiosos e um Flash de Fogo. Então, vamos fazer aqui. Mande a sua torcida agora pra gente conseguir tirar alguma coisa legal nesses Boosters, galera. Vamos começar pelo Conflito Primitivo, então. Vamos abrir aqui. Isso. A gente tem um Solrock com o Gerador Solar e o Jogar Longe. A gente tem um Midoran com o Ataque Arranhão e o Ataque Mordida. Um Tangela com Absorção e o Chicote Divinha. Um Masquerain com o Giro Espiral e o Golpe de Ar. E tá, 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 tá. Um Warrior com o Ataque Arrebatar e o Borrifada Congelada, galera. Vamos lá para o segundo Booster da nossa lata. Especial que a Copag nos enviou, galera. Muito feliz com essa parceria. Isso é graças aos feedbacks que vocês deixam aí, galera. As curtidas e tudo mais. Tudo isso faz parte dessa conquista aqui para o canal. E isso, com certeza, se reverte em conteúdo de qualidade para vocês. Chega de falar, Felipe. A gente tem um Spinda com Passos Surpreendentes e o Tumulto. Um Mudkip com Investida e o Tapa de Lama. Um Chinchou com o Onda Borrifante. E um Elo Espiritual de Groudon. Olha só, sua vez de jogar não terminará se o Pokémon ao qual este card está ligado tornar-se um Groudon Primitivo EX. Bem legal. E para finalizar, a gente tem um Kingreda com o Triturar e o Twister, galera. Bem bacana o nosso Kingreda. Vamos então para o próximo de Punhos Furiosos. Mande a sua torcida, mande a sua torcida, galera. Eu já tive... Eu costumo ter sorte quando eu abro latas assim. Então, vamos ver se a gente vai ter sorte aqui no vídeo, abrindo com vocês. A gente tem um Mienfu com o Bac e o Estocada. Um Minun com o Descartes Negativo e o Choque de Estática. Um Bellsprout com o Chicote de Vinha e o Derrubar. E um Vigoroth com o Arranhão e o Carga Indomável. Para finalizar, a gente ainda tem um Hypno com o Controle Manual e o Borrifada Hipnótica. Então, vamos agora, galera, para o nosso último booster. Mande aí suas energias. Eu estou sentindo que vai vir coisa boa aqui. Eu estou sentindo. É Natal, é véspera de Natal. É um dia especial, galera. É um dia muito especial. E vai vir coisa aqui para a gente agora. Quer ver? Vamos lá. A gente tem aqui um Spur com o Tiro Psíquico e o Fingimento. Um Litleu ou Litleu, como você quiser, com Crina de Fogo. Um Sneasil com o Vento Congelante e o Arranhão. Um Luxil ou Luxil com o Mordida e o Contador de Eletricidade. E a nossa última carta. Vocês viram? Agora termina. Charizard X, galera. Igual o que a gente tirou nos Triple Packs. Bem bacana. Já valeu. Valeu demais, galera. 2 X na lata. Então, a gente tem aqui o Litleu, o ataque Carregar e o Rajada de Fogo que causa 120. E aí, galera. O que vocês acharam desse unboxing, dessa lata sensacional que a Copag mandou para a gente? Olha só. A gente está com dois Pokémons e a X na mão aqui. Um Blaziken e um Charizard bonitão que a gente tirou, galera. Sensacional. Copag, muito obrigado pelo produto. Está de parabéns. Galera, links para conferir essa lata na loja da Copag está aqui na descrição. Beleza? Então, galera. Um Feliz Natal de coração para vocês. Até o próximo vídeo, a semana que vem. E falou! Ho, ho, ho! Tchau, tchau, tchau.